Música Iremos iniciar aqui um teste, aonde há muito tempo atrás, alguns anos atrás, eu fiz um teste desse na internet, postei no YouTube, mandei pelos meus cursos, que seria um teste com a fuga de capacitor, a fuga curta, alguns efeitos. Eu apresentei de primeira mão, eu apresentei com o multímetro analógico, mas irei iniciar agora, depois de algumas observações, com o multímetro digital. O restante do material estará no SkyDrive, que seria testado com o capacímetro e também com o medidor de ESR, aonde o projeto já está em andamento. Irei fazer um teste aqui, na escala 200K, aonde essa escala oferece uma medida desse capacitor, que vocês poderiam observar como é representada a fuga nesse tipo de multímetro. Está certo? É demorado, não é uma velocidade que acontece no multímetro analógico, o digital para o analógico é muito mais demorado. Então, por isso que eu prefiro utilizar o analógico. Irei efetuar o teste primeiro com o digital e depois com o analógico, para vocês observarem a diferença. Irei utilizar a ponteira preta, que representa o negativo, e a ponteira vermelha, positivo, na mesma sequência. Negativo, 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 positivo, positivo. E a reação é essa. A escala que o multímetro tem que atingir, quando o capacitor está em bom estado, é o total do valor da resistência. Então, se ele apresentar o valor e chegar ao número 1 aqui, corresponde que esse capacitor está ok. Já efetuado alguns testes anteriores, vocês observaram isso. Então, agora eu estou fazendo esse teste aqui, para observar a categoria de estado de fuga desse capacitor. Pode observar que o avanço é normal, mas vai chegar a um certo ponto, onde ele criará uma interrupção de avanço. Ficará mais lento a sua subida, correspondendo que ele está em fuga. Então, agora eu estou só aguardando aqui, ele atingir um ponto, onde ele não conseguirá mais avançar. Eu não vou esperar até o... Depois que ele chegar ao máximo, onde ele puder avançar mais lentamente, farei a inversão, e depois mostrarei no multímetro analógico a reação diferenciada. E não irei mostrar, obviamente, só esse capacitor, irei buscar outros, mas alternando. Sempre o digital e o analógico. Depois desse aqui, eu vou fazer um teste com o analógico, e depois com o mesmo analógico, irei fazer um teste com outro capacitor e ir retornando para o digital. Depois dessas duas comparações, vocês já poderão ter uma referência de como é medir um capacitor, tanto no multímetro digital quanto analógico. Já pode observar que já começa a ficar mais lento. Talvez não tão lento, mas daqui a pouquinho vai ficar bem lento mesmo na sua subida. Eu tenho que gravar ele dessa forma, para vocês observarem o resultado. Não adianta nada, eu poderia botar uma aceleração nessa imagem, ou então saltar daqui, já chegar ao final, dar uma parada, dar um stop, depois avançar, mas não, eu não teria como ter a visão real disso aqui. Eu não vou nem fazer a inversão, porque o resultado vai ser o mesmo. Eu só vou demonstrar para vocês aqui, até onde ele vai chegar a um ponto onde ele vai começar a estacionar, e depois irá parar. Então, no sentido inverso, seria a mesma coisa. Aí já começa a fazer umas travas. Eu não estou movendo, não estou tirando o pino do capacitor, da ponteira, estou mantendo fixo para poder demonstrar para vocês o resultado. Olha, já começa a travar. Já não é uma subida tão rápida quanto estava no início. Se ele estivesse em bom estado, ele continuaria até chegar ao máximo do resistor, da 200K, e pronto. Vocês podem observar. Só que demora muito em comparação ao multímetro analógico, o teste, esse teste aqui, é muito demorado. Coisa que não seria observado também no capacímetro. Não estou dizendo que no capacímetro, a única coisa que vocês iriam ver, nunca passou muitas vezes em fuga, é a alteração da capacitância dele, tá certo? Mas não correspondente se ele está em fuga ou não. Aí alguns observam, ah, mas ele está dentro da tolerância. Aí continuou com o capacímetro no local e o defeito persiste. Então, por isso que eu recomendo o teste de fuga. Com o medidor de ESR, ele já justifica se ele está ok ou não. Pronto. Podem observar a lentidão. Então, corresponde que ele não está ok. Depois irei fazer... Já demonstrei esse teste anteriormente, com capaçores bons. Agora esse teste aqui é só para demonstrar para vocês os capaçores ruins com esse defeito de fuga. E vou ver se eu acho aqui, localizo no meio da turma aqui, os capaçores rompidos. Tá ok? Olha, dá um salto, aí daqui a pouco começa a ficar lento de novo. Muitas vezes até para a contágio. Pronto, aqui classifica que ele está em fuga. Não vou nem persistir. Agora vou fazer um teste com um tímido analógico, para vocês observarem a diferença. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti